A repórter Rebeca Grise foi ao encontro da banda californiana Creedence Clearwater Revisited em São Paulo. Foi com o sucesso Heavyweather Cinderane que a Creedence Clearwater Revival, banda formada por um grupo de amigos na Califórnia dos anos 60, de forma despretensiosa e com um estilo único de fazer rock'n'roll, conquistou fãs, prêmios e gerações que até hoje cultuam sua música. A banda se separou em 1972, e hoje, a versão repaginada e com novos integrantes, chamada Creedence Clearwater Revisited, liderados por Cook e Clifford, repetem o sucesso em turnês mundo afora. Do meu lado, duas lendas do rock'n'roll, eles fazem parte do Creedence Clearwater Revisited. Doug Clifford e Stu Cook. Prazer em conhecê-los. Prazer em ver vocês. Qual é o segredo desse sucesso? Bem, eu acho que são músicas boas e tocar-las simples. E eu também acho que nós, como grupo dos dias de Revival, começamos a tocar quando nós estávamos 13, e nós estávamos aprendendo a tocar nossos instrumentos como nós estávamos aprendendo a ser uma banda. E assim, isso nos deu um som único. O que você acha da indústria hoje, da indústria da música hoje? Os artistas estão muito preocupados com a forma que eles olham, com o dinheiro e apenas esquecem da música. Bem, eu tenho certeza de que alguns artistas pensam dessa maneira, mas, claro, isso não pode ser verdadeira para todos. Ou então, eles vão secar muito rápido. O dinheiro e bons looks são importantes. Não me engano. Mas, para estar em uma empresa como esse, ano por ano, a maioria das pessoas, mesmo se tem bons looks, não ganham nenhum dinheiro. Então, isso é de amor e dedicação e inspiração que mantém a maioria das pessoas no negócio. da música brasileira. E a música brasileira? O que você acha sobre isso? Você gostou? Bem, nós amamos. E, para mim, são os ritmos. Eu sou um baterista, então eu realmente gostei. É divertido colocar algumas das músicas no meu estúdio, e eu tenho minha pequena bateria seta, e eu toco contra ela. Há alguns bons músicos aqui. Vocês, muito obrigada. Enfim o Brasil. Obrigada. E sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Um prazer. 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 Um prazer.